Fala, galera! Tudo bem com vocês, seguidores e inscritos aqui do canal Juliana Bertolosi? Espero que sim! Pessoal, como eu havia dito no último vídeo, eu vou fazer agora uma sequência de vídeos sobre o momento atual que estamos vivendo e como chegamos a isso. Quais os acontecimentos que nos trouxeram a esse cenário atual, um tanto quanto caótico, para dizer o mínimo, após pouco mais de 20 dias de desgoverno petista? Eu quero aqui fazer um apanhado geral dos fatos, dos acontecimentos, refrescar a memória de todo mundo e, acima de tudo, pessoal, eu convido todos vocês a fazerem uma reflexão comigo, tá? Eu quero que vocês me ajudem a refletir. Eu agradeço o feedback de vocês, tanto aqui no YouTube quanto lá no Twitter, todas as formas, tá? Eu gostaria muito que nós pudéssemos refletir juntos sobre esses acontecimentos todos e de que modo a gente pode aprender com isso, o que nós podemos aprender com isso, como a gente pode crescer e evoluir com isso e, finalmente, conseguirmos fazer a oposição inteligente que o presidente Jair Bolsonaro citou em seu último discurso, no dia 30 de dezembro de 2022. Faço questão sempre de lembrar a todos que não sou dona da verdade, que nada do que eu digo aqui é verdade absoluta e, sim, a minha opinião pessoal. Vou apresentar nesses vídeos as minhas opiniões pessoais, os meus comentários pessoais, como eu, pessoalmente, eu, Juliana, enxergo e enxerguei os acontecimentos, as situações que eu vou narrar nesses vídeos e ninguém é obrigado a concordar com qualquer coisa que eu disser. Na verdade, eu enfatizo sempre a importância de gerar uma discussão, debate saudável em torno de todos os assuntos. E eu lembro sempre, pessoal, não existe verdade absoluta. Não existe. E a ideia aqui com esses vídeos é refletir e discutir os acontecimentos que nos trouxeram a esse momento, tudo. Vou fazer um apaiadinho geral aqui. Quero discutir sobre vocês, quero convidá-los para refletir sobre isso. E vou focar, em especial, em algumas questões bem chaves, bem chaves aqui, bem importantes. Vou começar falando sobre como que o Luiz Inácio foi descondenado e tornado elegível e pôde concorrer e disputar as eleições e saiu eleito presidente do Brasil. Quero também discutir os fatos que aconteceram após as eleições que culminaram nos eventos do dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília e fazer um apanhado geral do que está acontecendo e do que pode acontecer. Bora? Antes de mais nada, quero reafirmar aqui o meu posicionamento político. Nunca mudou. Eu sou de direita com muito orgulho. Defendo os valores nos quais a direita acredita. Sou contra a ideologia de gênero. Sou contra o aborto. Eu sou a favor da vida. Sou contra a cultura da lacração. Sou contra a linguagem de gênero. Abomino isso, na verdade. Acredito que meninos são meninos e meninas são meninas. E acho importante também ressaltar que sou bolsonarista, porque eu encontrei no presidente Jair Bolsonaro a representação de todos esses valores nos quais eu acredito, os valores que eu defendo. e considero que ele me representou e ainda me representa e me representou muitíssimo bem durante esses quatro anos. Acredito também que seja isso o que nos une aqui nesse canal, o que nos une lá no Twitter. Nós aqui acreditamos e defendemos esses mesmos valores e é isso o que basicamente nos coloca em um mesmo grupo. Somos de direita. Simples, né? Como eu já me adiantei, pessoal, eu vou me ater mais ao que aconteceu entre o período de 30 de outubro até o momento atual. Mas, eu acho extremamente necessário continuar batendo naquela tecla de como o atual presidente foi descondenado para poder concorrer e acabou sendo eleito. Sabemos todos que houve uma série de manobras jurídicas para que as ações movidas contra Luiz Inácio fossem anuladas e ele, então, se tornasse elegível, ficha limpa e pudesse, então, concorrer ao pleito, mesmo com as provas contundentes que foram apresentadas durante a operação Lava Jato. Aliás, vimos todos os presos da operação sendo soltos um a um e assistimos a esse espetáculo grotesco, inertes, incrédulos e passivamente. Vou citar alguns nomes aqui. Alberto Youssef, goleiro, Beto Richa, o então governador do Paraná, que foi solto por Gilmar Mendes e foi eleito deputado estadual pelo Paraná nessas últimas eleições de 2022. Deluby Soares, o ex-tesoureiro do PT. Eduardo Cunha, ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados, condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e que, tendo rompido seus laços com o PT, ficou mais conhecido como um homem que aceitou um dos pedidos de impeachment contra a ex-presidanta Dilma Rousseff e, no dia 17 de abril de 2016, mesmo sob investigação, mesmo sendo processado na Justiça, Eduardo Cunha conduziu a votação do impeachment da Dilma na Câmara dos Deputados. João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, ele teve a pena perdoada por um juiz do Estado do Paraná que considerou que Vacari preenchia os requisitos para ser beneficiado pelo indulto de Natal assinado por Michel Temer em 2017. O marqueteiro, publicitário, João Santana, que foi responsável pelas campanhas vitoriosas de Lula e Dilma Rousseff de 2006 a 2014, foi condenado por lavagem de dinheiro e, pasmem, ele foi responsável pela campanha do candidato Ciro Gomes à presidência da República no ano passado e recebeu uma módica quantia de 315 mil reais por mês pela campanha do coronel. Marcelo Odebrecht, o presidente da construtora Odebrecht, condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, a decisão de reduzir a prisão de Marcelinho foi tomada pelo ministro Edson Fachin. Marcelinho está solto. Antony Palocci, o ministro da Fazenda no governo Lula e ministro-chefe da Casa Civil durante o mandato da presidenta Dilma Rousseff, pediu desfiliação do PT, partido do qual ele foi cofundador em uma carta datada de 26 de setembro de 2017. Na carta, Palocci afirmou que, abastas, Lula sucumbiu ao pior da política. Fecha aspas. José Dirceu, solto em 2019, que continua sendo a cabeça pensante do PT. Aliás, ele esteve na posse do presidente Lula, bem discretamente, mas estava lá. Sérgio Cabral, o governador lá do Rio de Janeiro. Sérgio Cabral foi condenado mais de 20 vezes, 22 vezes. Foi condenado 22 vezes na justiça e a pena dele ultrapassou os 390 anos de prisão. Mas, Sérgio Cabral foi solto por uma decisão do STF após seis anos na prisão. cumpri prisão domiciliar neste momento. Vale lembrar também que as investigações contra os senadores Antônio Anastasia e Humberto Costa, senhor um certo que aquele que falou durante a CPI do circo que havia um muro separando Brasil, México e Estados Unidos, a tríplice fronteira, essas investigações foram arquivadas. Há as investigações contra o deputado federal Arthur Lira, o ex-ministro da Fazenda Antônio Delfineto, o ex-deputado federal Cândido Vacareza, o senador Ciro Nogueira, o senador Edson Lobão, o ex-presidente atual senador pelo estado de Alagoas Fernando Collor de Melo, o ex-governador Fernando Pimentel, o ex-ministro da Fazenda Guido Mântega, Joesley Batista, a caninha da carne, né? O ex-presidente Michel Temer, o senador Hernan Calheiros, que surpresa, mais um processo, hein? O senador Romero Juca, e a ex-senadora Sarney. As investigações contra essa galerinha toda aí não foram finalizadas, não, tá? Ah, e também a investigação sobre o ex-ministro chefe da Casa Civil e ex-governador Jacques Wagner continua em andamento. toda a operação Lava Jato, como é de conhecimento comum, foi completamente desmantelada. As condenações foram arquivadas, Sérgio Moro errou na condução de algumas investigações, não, 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 ele errou ao combinar uma sentença, em combinar como seria a entrega de Luiz Enácio, que hora seria, como seria, como é que isso apareceria na mídia, ele errou sim nisso, mas, não podemos jamais esquecer do serviço que Sérgio Moro prestou à nação ao conduzir a operação Lava Jato. Moro pagou pelos seus erros, ele passou de super-ministro da Justiça a advogado da Odebrecht. Também foi eleito senador agora em 2022, então, talvez, a gente espera que ele seja uma pedra no sapato do Lula, afinal, se tem alguém que conhece, sabe muito bem quem é o senhor Luiz Enácio, é o Sérgio Moro, é o mínimo que a gente espera, hein, Moro? Vê se torra o saco do cara e faz a vida dele difícil lá, hein? Pode ser? Tudo isso que eu falei, todos esses nomes que eu citei, é pra gente lembrar que o Lula foi solto e descondenado para disputar as eleições contra Jair Bolsonaro. Pessoal, são muitos, ele foi condenado, foi investigado, foi condenado por muita coisa, como todo mundo sabe, eu não vou ser repetitiva aqui, mas o fato é que sim, ele foi descondenado por manobras, por uma série de manobras jurídicas, acharam que o foro de Curitiba não era competente para julgar as ações, transferiram para o foro de Brasília, e aí então anularam uma sentença aqui, outra ali, e de repente o óleo estava solto, livre, leve, pulando, e aí na próxima virou ficha limpa, e tá aí, né? Na verdade, após ter o seu candidato poste, que foi derrotado em 2018, o Lula restou como a única opção, a única alternativa, o único nome forte, que poderia resgatar o PT do Lamassal, em que se encontraram, e tentar voltar ao poder. Parecia uma tarefa hercúlea e impossível. E, aqui eu acho que a gente precisa fazer um meia-culpa, nós da direita, porque nós cometemos um grave erro. Nós subestimamos o poder, a capacidade de Lula e do PT de reverter o jogo. Convido todos vocês a fazerem essa reflexão e a fazerem um meia-culpa. ficamos inertes, passivos, assistindo o STF realizar as suas manobras para descondenar Lula, enquanto a gente ficava lá se digladiando com a briga entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro. Para nós, o que importava naquele momento era o rompimento, a briga entre os dois. Moro acusou o Bolsonaro de interferir na PF. Foram meses de mágoas, desentendimentos, apontar o dedo aqui, a acusação ali, e de repente Moro e Bolsonaro se reaproximaram na campanha presidencial de 2022. Bolsonaro perdoou Moro. E Moro se reaproximou do bolsonarismo, defendeu a reforma do judiciário e parece disposto a colocar uma pedra no passado e, gente, ao que parece, ele é o único parlamentar que tem a capacidade de ser a oposição inteligente que Jair Bolsonaro pediu para todos nós da direita. Agora, se o Moro vai realmente ser essa oposição que esperamos, se o Moro vai realmente complicar a vida de Luiz Inácio, se o Moro realmente vai fazer o papel que a gente gostaria que ele fizesse, só o tempo de ano. Mas, e nós? eu, você, nós teremos a capacidade de sermos essa oposição inteligente? De fazermos essa oposição inteligente? Esse é o tema central nessa série de vídeos que eu estou fazendo e eu peço a todos vocês que reflitam, cada um de vocês que pense, você é capaz de ser essa pessoa, essa oposição inteligente? O que é ser uma oposição inteligente? O que é preciso para fazer isso? Então, pessoal, nesse momento, honestamente, a fim desse primeiro vídeo que foi apenas já relembrar os acontecimentos que levaram Lula a se tornar elegível e disputar as eleições contra o Jair Bolsonaro, eu diria que não, nós não temos essa capacidade, não, de sermos a oposição inteligente que deveríamos ser. Nós subestimamos a capacidade do PT e do próprio Lula. Tratamos com piada. A gente não levava a sério. Nem mesmo quando o resultado do primeiro turno foi definido, colocando Lula e Jair Bolsonaro como adversários e com pesquisas mostrando que Lula tinha vantagens sobre Bolsonaro e, de fato, Lula saiu vencedor no primeiro turno. Ainda assim, continuamos a não levar a sério. continuamos tratando tudo com desdém, continuamos achando que era uma grande piada, que ele não tinha chance, subestimamos a capacidade dele, do PT, acreditávamos que o Bolsonaro ia ganhar de lavada e não nos atentamos para o recado que foi dado para todos nós nas urnas, no primeiro turno. Nós achávamos que as forças armadas interfeririam e nunca iriam deixar o ladrão subir a rampa, a gente acreditava que o Partido das Trevas ia acabar de vez, acreditamos que conseguimos eleger uma base forte para um possível segundo mandato de Bolsonaro, parecia tudo certo, mas o ladrão subiu a rampa, as forças armadas nada fizeram e o resto fica para o próximo vídeo. Um abraço pessoal, obrigado pela presença e pela audiência e até o próximo vídeo. Um abraço aqui do canal Juliana Bertolosi.